Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara, acho que uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa. Assim que essa guerra passar, vou voltar pra cá. Ai, detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein, elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres, e aqui, cara, a minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais. E tá ofendido com a minha presença? Sim! Por quê? Porque você é homem! Por que eu não posso ficar? Não, peraí, calma só um minutinho, cara. Não, calma, cara. Espera, mas calma, ó, boa, boa, bom ponto, bom ponto. Ética, ética nas relações sociais. Vai me bater? Você vai me bater? Não, mas acabou, o que você quer? Não sei, eu quero participar da oficina, eles não estão deixando. Atrapalhando a gente. Não, vocês estão me atrapalhando, eu quero a oficina. Você tá voltando com respeito com a gente. Por que eu tô voltando com respeito? Eu não xinguei ninguém, não fiz nada. Cadê o pessoal da mortadela pra mandar o ciscar em pé? Acabou a mortadela? Cansou a perninha? Eu sou o bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Gostaria de chamar a polícia militar? Gostaria de chamar a polícia militar? Que proteja o deputado? Pode processar, pode mandar me prender. Eu tô cagando pra essa porra, entendeu? Pra mim, ó, é o negócio seguinte, ó, com todas as letras aqui, ó. Pra mim, ministro de STF é um bando de filho da porra, comedor de lagosta. Tá aqui, ó, não, 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 eu sou ministro do STF agora. Põe aquela p*** daquela capinha, né? E acha que tá acima da sociedade. Não, eu quero jantar lagosta. Agora eu interpretei que a Constituição mandou fazer tal coisa. E é assim que funciona. Vou fazer uma pergunta aqui que nenhum outro candidato tem coragem de fazer. Eu estou cara a cara com o senhor e a pergunta é bem simples. Qual que é a sua relação com o PCC? O candidato, Arthur, lave a sua boca antes de falar da minha família e falar de mim. Venha a respeito. Para com as pessoas. Cafetão da miséria, Padre Júlio Lancelotti soltou um vídeo agora falando que eu estou ameaçando, que eu estou incentivando as pessoas a cometerem violências contra ele. Passou uma moto por aqui e o cara falou, Padre filho da p*** que defende Nóia. Então depois dos ataques de alguns candidatos à prefeitura. Padre Júlio Lancelotti é aquela história. Quem o conhece bem, sabe bem ali do Padre. Se você for perguntar para os moradores das eras centrais ali, da região do centro, da região da Moca, pergunte para os moradores e você vai ver a opinião sobre ele. Padre Júlio Lancelotti Padre Júlio Lancelotti Padre Júlio N DRÁS Padre Júlio N DRÁS